Continua a batalha, graças a Deus hoje é a primeira etapa concluída com sucesso. Faz tempo que a gente espera por esse momento, foram 4 anos de estudos e muitas noites em Claros, mas finalmente valeu a pena. Não, não foi fácil chegar até aqui, estou meio nervosa, mas vamos lá que falta pouquinho, está chegando a hora. E todos nós sabemos que não foi nada fácil chegar até aqui, tivemos que percorrer um longo caminho, às vezes de flores e às vezes de espinhos, mas isso só fez com que valorizássemos cada etapa concluída. Façam a diferença, sejam a mudança que vocês querem ver no mundo. Nunca estejam satisfeitos, busquem sempre adquirir mais conhecimentos e não somente os que adquiriram em sua trajetória acadêmica. Mas também saímos mais fortes, mais determinados, mais maduros, mais coerentes com aquilo que acreditamos e mais certos da profissão que escolhemos. Tenho certeza que hoje sairemos aqui com vontade de mudar, com vontade de mostrar tudo o que aprendemos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.